Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o padre Silvio Andrei, do clero diocesano da diocese de Jundiaí, estado de São Paulo, mas a minha origem é do estado do Paraná, da região de Uraí e Cornélio Procópio. Hoje a minha família está basicamente toda ela morando em Londrina, no norte do Paraná. Quero dizer que é uma grande alegria estar participando aqui da Semana Nacional da Família, aqui com vocês, da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, na cidade Campina da Lagoa, diocese de Campo Mourão. Quero aproveitar para saudar o querido paroco, o padre Gianni, que eu conheci, sobretudo o seminário onde ele passou, na cidade de Cambé. Cambé é um lugar que eu trabalhei por quatro anos, pouco mais de quatro anos, como vigário paroquial lá da Igreja Matriz, Santo Antônio. E lá tem o seminário da diocese de Campo Mourão. E o padre Gianni passou por lá, não é isso, padre Gianni? Uma alegria, então, estarmos juntos aqui nessa Semana Nacional da Família. E saudar também o bispo diocesano da diocese de Campo Mourão, Dom Bruno e as famílias, os casais, na pessoa também da Vilma e do Faisal, todos os casais ligados à pastoral familiar. Todas as famílias desta paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. E neste segundo dia da Semana Nacional da Família, o tema é muito interessante. Amados e chamados por Deus. E antes de eu dizer qualquer coisa, quero pedir a ajuda aqui dos meus irmãos aqui da paróquia, Nossa Senhora do Rosário, onde eu sou paroco aqui em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, inclusive, são pessoas que pertencem também ao ECC, ao Encontro de Casais com Cristo. Vamos cantar Te Amarei, Senhor, me chamastes, né? Começando pelo me chamastes, para que a música vá abrindo nosso coração, para escutarmos uma breve reflexão sobre amados e chamados por Deus. Cantemos. Me chamastes para caminhar na vida contigo, Ah, o Senhor, me chamastes, para que a música vá abrindo nosso coração, com os meus irmãos. Se a música vá abrindo nosso coração, me chamastes, para que a música vá abrindo nosso coração, Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Cante com a alma. Cante com o coração. Cante com o coração. Eu só encontro a paz, a alegria vem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Cante com a filha. Cante com a filha. Cante com a fé. Cante com a unção. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz. Eu só encontro a paz e a alegria vem perto de Ti. No tema de hoje nós temos duas palavras muito fortes. Fortes. Amados e chamados por Deus. Amados e chamados por Deus. Vale a pena a gente enquanto cristão, enquanto família cristã, enquanto povo de Deus, nos perguntarmos assim. Que tipo é o amor de Deus por nós? Qual é o tipo deste amor que Deus nos ama? Já que nós somos amados e chamados, não é? Qual é o tipo do amor? Primeiro. Um amor que não se cansa de amar. É assim que Deus te ama. É assim que Deus ama o seu casamento. É assim que Deus ama a sua família. Um amor que não se cansa de amar. Um amor que não cansa de nos levantar de nossas quedas. Um amor que não se cansa de nos perdoar. Um amor que não se cansa de nos restaurar. Um amor tão intenso. Um amor tão verdadeiro. Um amor tão profundo. Que nos faz escolhidos. Que nos chama a fazermos parte do seu povo e da sua família. Então, meu irmão, minha irmã. A nossa família é um tesouro de Deus. É um patrimônio de Deus. A nossa família, com os limites que tem. Com os problemas que tem. Com as dificuldades que tem. Com as lutas que tem. A nossa família é um tesouro de Deus. Porque nós somos amados por Deus. Tem até a passagem, não é? Deus é amor. E quem permanece no amor. Permanece em Deus. E Deus permanece nele. Deus é amor. Então, é por isso que nós somos amados. Porque nós pertencemos a Deus. E se Deus é amor. Nós somos amados por Ele. Que tipo de amor? Um amor que não se cansa de amar. Segunda palavrinha. O amor de Deus. É um amor que nos congrega. É um amor que nos reúne. Tanto é. Que se a gente pegar o livro de Gênesis. Ali na narrativa da criação. Deus tem o seguinte pensamento. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o ser humano viva só. Então, o amor de Deus é um amor que congrega. É um amor que transforma a humanidade chamada a viver em família. Ou em comunidade. A comunidade familiar. Então, o amor de Deus é um amor que nos reúne. É um amor que nos aproxima. É um amor que nos traz para perto dEle. Quem ama, cuida. Não é assim que a gente diz? Então, o amor de Deus é um amor cuidador. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Não é bom que a família esteja só. Por isso a importância de uma semana nacional da família. Para que a família se sinta acolhida. Para que a família perceba que a igreja se preocupa com a família. A igreja vê na família um tesouro de Deus. Um bem de Deus. Amados. Amados por Deus. Amados. Um amor que não se cansa de amar. Com um amor que reúne. Que aproxima. E por último, para finalizar. Chamados. Amados e chamados. Então, é um amor aonde Deus nos chama. Aonde Deus dá uma vocação. Aonde Deus nos dá uma missão. Olha que bonito. Você não se casou por acaso. Eu não sou padre por acaso. O padre Giane não é padre por acaso. Nós todos, casados, consagrados, Famílias. Somos amados. O que nós fazemos. Não é por mérito nosso. Mas é por puro amor de Deus. Estes irmãos que estão cantando. Eles cantam por quê? Porque eles são amados. E chamados por Deus. Quem tem uma missão em prol da família. Quem faz parte da pastoral familiar. Quem faz parte do ECC. Quem faz parte de alguma organização. De algum serviço voltado para a família. Faz. Porque é amado e chamado por Deus. Então, meu irmão, minha irmã. Já finalizando. Vamos cantar de novo. Te amarei, Senhor. Olha, finalizando. Amados e chamados por Deus. Deus nos ama. Com amor que não se cansa de amar. Deus nos ama. Com amor que nos reúne. Nos faz família. E Deus nos ama. Dando a cada um uma missão. De ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou. Para estarmos aqui hoje. Neste momento tão especial. No meio dessa situação. Tão difícil. Para o mundo. Para o Brasil. Para o estado do Paraná. Para cada pessoa. Para esta paróquia. Santa Terezinha. Para esta cidade de Campina da Lagoa. Um momento tão difícil. Mas Deus nos chamou. Para estarmos aqui. Olha que bonito. Um amor que nos chama. E nos confia uma missão. Nossa resposta. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Que essa seja a resposta. Da nossa família. De cada um de nós. Nesta Semana Nacional da Família. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Muito obrigado, Padre Giane. Muito obrigado, Vilma. Muito obrigado, Marçal. Muito obrigado a toda a paróquia. A Santa Terezinha do Menino Jesus. Muito obrigado a vocês aí de Campina da Lagoa. Um grande abraço. E que essa Semana Nacional da Família seja uma grande bênção para todos nós. Um abraço. Deus abençoe a todos.